Bom, gente, novamente eu vou fazer com duas câmeras, tá? Eu sinto que muita gente... Vou fazer o seguinte, eu vou ficar olhando só pra uma, tá? Mais fácil. Eu sei que muita gente tem aí dúvidas de como fazer a sobrancelha. Eu era uma pata, tá? E mudei com algumas dicas que eu peguei e com outras que eu mesma fazendo a minha vi a solução. Uma delas, a gente tem que ter tempo pra fazer a sobrancelha. Não façam a sobrancelha igual umas loucas, porque não vai dar certo, tá? Tem que fazer a sobrancelha com calma e pensando no que tá fazendo. Eu vou arrumar minha franja, botar pra cá. Uma coisa muito séria da gente nunca ter nada assim visual. E eu vou dar algumas dicas do que eu penso e das minhas dicas, tá? Essa aqui eu já fiz algum tempo atrás. Como vocês já podem ver, que ela tá mais escura que esta. Muita gente na internet faz aquela seguinte dica, né? Começa daqui. Na sua pálpebra é a levantada, olhando pra frente. E ela termina aqui. Onde termina o nosso olho, nessa diagonal, tá? Então, a gente pode fazer o que? A gente pode marcar isso. Pra quem não tem a sobrancelha muito certa, tá? Vocês podem fazer isso. Só que tem vários tipos de sobrancelha. Tem as sobrancelhas mais retas, tem as sobrancelhas mais curvadas. Então, vocês não podem sair tirando a sobrancelha como loucas, tá? Não pode, gente. Porque a sobrancelha, ela vai dar o formato ao teu rosto. Certo? Quando as sobrancelhas são muito assim, pra baixo, ela tende a deixar o seu olho mais caído. E como o meu já é caído, eu nunca poderia fazer a sobrancelha desta maneira, caída pra cá. Eu sempre tenho que começar a sobrancelha, aliás, terminar a sobrancelha, ela mais reta ou mais pra cima. E sempre levantando bem essa parte aqui. Olha como a gente deixa os olhos mais visíveis. Outra coisa. Vocês não podem ir pela pessoa que tá fazendo. Vocês têm que ir num... Num stylist pra isso. Pra ele mudar a sobrancelha de vocês, tá? A minha sobrancelha nunca vai ser como a que você... A tua, que tá aí me assistindo. Então, em primeiro lugar, vão até um stylist pra ele ver o formato do seu rosto. E assim, fazer a melhor sobrancelha para você. Bom, então, que dicas eu vou dar hoje? Algumas. Tá? Algumas. Primeiramente, vamos pentear a sobrancelha. Certo? Penteando a sobrancelha, a gente vai ver se precisa cortar a sobrancelha aqui em cima ou não. A minha tem alguns pelinhos aqui e já estão saindo. Só que eu não preciso cortar porque são poucos. Senão vai ficar muito falhadinho aqui. Isso vocês também têm que ver. Agora, antes de mais nada, a gente tem que desenhar a sobrancelha. A gente tem que colocar um desenho nela. Como eu já sei o meu desenho, mais ou menos, eu já vou seguir esse desenho. Então, levantando aqui, com este dedo... E preenchendo a sobrancelha. Tá vendo o que eu fiz aqui? Esse ponto? É aí que ela vai levantar. Mais ou menos, lógico, tá? E depois a gente dá sequência pra ela pra cá. Não importa mesmo se vocês fizerem essa marcação muito forte. Por que motivo? Essa marcação vai ser a diferença do pelo que vocês vão tirar e do pelo que vocês não vão tirar. Então, é importante a gente deixar claro visualmente pra gente o que nós vamos tirar e o que nós não vamos tirar. E aí, nós olhamos no espelho... Pra ver se uma está igual à outra. Logicamente que nunca uma sobrancelha vai ficar igual à outra. Porque tudo no nosso corpo é diferente. Inclusive, a sobrancelha. Aqui embaixo, aonde começa o mais fino, também tem que ser igual. Aqui eu engrossei demais, mas não tem problema. Não tem problema porque eu não vou mexer aqui, tá? Penteamos de novo. Pra deixar todos os pelos igualmente juntos a essa forma que nós fizemos. Então, eles têm que ficar junto dessa forma. Não adianta vocês colocarem o pelo pra cima e não estar junto. Porque aí vocês vão achar que o pelo que tá aqui em cima, assim... Aqui, vai ter que tirar, porque não vai ter. Então, penteamos junto com a sobrancelha. Tá? Ai, já tô com a sobrancelha desenhada. E pinça. Que que vou fazer com pinça? A pinça é o seguinte, minha gente. Tem vários tipos de pinça. Tem as pinças mais finas, que são só um pontinho. Tem as pinças na diagonal, super finas. Tem esse tipo de pinça que eu fiz, o dos cílios. Então, vocês têm que ver uma pinça que vocês se adaptem, que seja mais fácil para o seu visual. Agora, nós vamos tirar o que sobrou. É bem simples, gente. Não vai precisar... Fazer nada demais. É tirar o que não tá dentro deste desenho. E assim, vamos lá. Tem muita gente que tem problema com tirar a sobrancelha como eu, né? Eu indico todo mundo sempre a fazer a seguinte maneira. Puxar aqui, ó. Porque daí a terminação nervosa não fica junto. Se a sua sobrancelha não vier até onde está marcando, não tem problema, gente. Faça ela terminar aqui com lápis, com... É, eu vou dar umas maneiras. Eu gosto mais de lápis, mas tem o pincel chanfradinho, né? Vou dizer isso daqui a pouco. Eu vou tirar minha sobrancelha aqui e volto com ela feita. Bom, à medida que a gente vai tirando os pelinhos, a gente precisa limpar-los. Então, eu indico a vassourinha. Vocês vão tirando e vão limpando, ó. Essa aqui é da Klaas Vogue. Tem essa aqui da Belize. Ai, eu tenho tantas, gente. Ai, depois... Ó, mas é essa, tá? São duas que eu gosto muito. Duas marcas que eu gosto muito, ó. Bem gostosinho, tá? Pentear. A gente pode pentear assim. Esse aqui não saiu mais, mas é roxinho, porque eu tinha feito um vídeo, mas nunca mais saiu. Mas, ó, esse aqui é da Klaas Vogue. Esse aqui é da Belize. Esse aqui é da Natura. Enfim, tem um monte aí. Esse aqui, meu, já até quebrou esse aqui, ó. Duda Molinos. Mas tá novinho, eu nunca usei, gente. Esse aqui também, ó. Vocês penteiam. Eu penteio com esse lado aqui, que é igual a esse. Ó. Esse aqui é do Duda, já quebrou aqui. Esses pentes aqui são horríveis. Já quebram na hora, assim, né? Esse aqui é do Duda. Esse aqui é da Belize. E esse aqui é da Proarte. Ótimo pra vocês pentearem também. Escovarem a sua sobrancelha. Na hora de delinear, a gente pode delinear com lápis. Esse aqui é da Yes, que é bastante conhecido. Vocês gostam bastante. Durante o dia a dia, se você quiser cobrir, eu acho mais fácil a gente cobrir com esses daqui ou com esse da Yes. Ó, chanfradinho. Belize, Belize, Duda. Ele já é menor que o da Belize. Além daquela pinça, eu tenho essa aqui também, que é desse C aqui, ó. O problema é que eu não lembro nunca o nome dessa marca. Ela é bem diferente. Ela é uma pinça, tipo um arpão. Ela é na diagonal. Ela tem a ponta bem fina. Então, assim, e é bem pontudo. Isso aqui pra tirar um bife é rapidinho. Mas eu indico ela também. Por quê? Ela vai em lugares extremos. Do tipo, tem um fio aqui que não é da sobrancelha e que tem que tirar. Então, do tipo, tu vai ali com essa ponta e tira o fio. Deixa eu dar aqui. Tem um fio aqui, ó. E essa aqui desse C, eu deixo aí embaixo o nome dela, o nome dessa marca. Essa aqui é da Inots. Incrível também. E é assim, gente. Após ter... Eu tirei só dessa aqui. Essa aqui eu ainda não tirei, tá? Mas pro vídeo ir mais rápido. Tirei dessa aqui. Após ter tirado bem a sobrancelha, o que nós vamos fazer que eu acho muito interessante? Isso aí rola pra maquiagens também e tal. É, passar uma sombra mais clara embaixo. Mas seguinte. Isso aqui eu vou passar porque eu gosto sempre de fazer isso, tá? Então, eu passei uma da Revlon Cremosa. Essa aqui da Revlon é daora essa sombra, cara. É ótima. Essa daqui. Com o dedo. E essa aqui... Meu, isso aqui... Eu acho que foi a Mirella que me deu, nem lembro. Nem sei se é qual é a marca. Mas uma sombrinha branquinha, clarinha, tá? E vocês passam aqui, ó, em cima. E depois voltamos com o pincel, com o lapizinho e retocamos o que nós tínhamos feito. Vocês podem fazer ela mais marcada, menos marcada. Mas essa marcação que eu fiz, ela tá forte, eu sei. Só que assim, é mais pra visualizar o que a gente tá fazendo, gente. Entendeu? Só pra isso. Agora eu vou terminar essa aqui. Eu acho que pra fazer uma boa sobrancelha, tem que ter esses quatro pincéis. Tá? Tem que ter esses quatro pincéis pra fazer uma boa sobrancelha. Eu acho que a sobrancelha tendo os pincéis corretos e também um lápis e uma sombra mais clara, né, gente? É isso. E o pincel pra sombra mais clara. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete produtos. Eu aconselho a vocês terem. Melhor vocês gastarem com sete produtos do que ficar uma sobrancelha mais curta que a outra e etc, né? Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloque aqui fotos e outras coisas. Vai estar lá no blog, tá? Eu vou deixar lá as fotos dos produtos. Tá? E eu espero muito que vocês tenham gostado. E que realmente consigam fazer na casa de vocês algo. Como deixar o rosto de vocês mais bonito. Tá bom, gente? Beijo. Se inscreva no canal. Favorite o vídeo. Dê um ok aí. Não esqueça disso, tá bom, gente? E comente aqui embaixo. Comente no blog. E me ajude a divulgar. Beijos. Tchau! Tchau!